Banda Sul e convidados, realmente um show de bandas. Você acompanhou comigo o musical Os Rous Chinóis, grande sucesso em todo o sul do Brasil. O nosso abraço todo especial ao pessoal do Restaurante Calenda, na saída para o Rio Grande do Sul, no município de Chapecó. É, essas imagens belíssimas que estamos vendo aqui, é do Restaurante Calenda. E vamos a São Miguel do Oeste com mais música. Garotas, tranças de ouro. Vem comigo no meu barco azul, vou te levar Pra navegar nos rios da Babilônia, mostrar as coisas que tem lá. E vou te dar o meu amor Nos rios da Babilônia, vamos ver 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 Vem, vemado Vem, 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 também, olha Vamos ver Vem, 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 showcase em tudo live. Eu vou te dar o meu amor Nos rios da Babilônia Vem comigo no meu barco azul Vou te levar pra navegar Nos rios da Babilônia Mostrar as coisas que tem lá Gostou? Elas são as garotas tranças de ouro. Vamos a um breve intervalo comercial e já voltamos com mais atrações.